T. Harv Eker revolucionou o mercado com os Segredos da Mente Milionária, onde conta como um conselho de um amigo rico da família mudou sua vida. Para ele, riqueza não tem a ver com educação ou habilidades, mas com seu modelo mental de dinheiro, um conjunto de crenças carregadas desde a infância. Ele chama esse modelo de arquivos mentais. Infelizmente, quase todas as pessoas possuem um modelo de dinheiro equivocado, como se tivessem implantado arquivos infectados ao longo da vida que jamais permitirão a riqueza. Mas é possível trocar esses arquivos infectados por arquivos de riqueza, maneira como os ricos pensam e agem. Vamos falar deles. Primeiro arquivo de riqueza. As pessoas ricas sabem que elas criam a própria vida, enquanto as pessoas de mentalidade pobre acham que as coisas acontecem na vida delas. Logo, acabam se colocando numa posição de vítimas e se sentem perseguidas. A culpa é sempre do governo, inflação, crise e mercado, clientes, funcionários, políticos, patrão, sócio, nunca delas. O segundo arquivo de riqueza diz que as pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar, enquanto os de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. Para elas, correr risco é loucura e a maioria dos negócios está fadada ao fracasso. A mentalidade pobre sempre se coloca na defensiva, pois sua maior preocupação é a sobrevivência e não a abundância. Os ricos assumem riscos calculados e não desistem até conseguir, mesmo que fracassem no início. O terceiro arquivo. Pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas, e pessoas de mentalidade pobre apenas gostariam de ser ricas. Mas querer não é suficiente, se os arquivos de riquezas infectados continuam dizendo que há algo de errado em se tornar rico. Acham que vão perder a saúde, os amigos, a segurança, etc. E esses medos inconscientes acabam sabotando os resultados. O quarto arquivo revela que as pessoas ricas pensam grande, enquanto os de mentalidade pobre pensam pequeno. Muita gente não se acha merecedora, possui medo do fracasso ou até do sucesso. Mas alguém que produz muito valor para a sociedade merece ser remunerado por isso. Infelizmente, muitos acham que ter mais que o suficiente é cobiça, e acabam não contribuindo com seu potencial por terem peso na consciência. No quinto arquivo, os ricos focalizam oportunidades, mas pessoas de mentalidade pobre só olham para os obstáculos. Por serem pessimistas natos, os indivíduos de mentalidade pobre pensam sempre na possibilidade das coisas darem errado. E como são aversas ao risco, passam a vida calculando e nunca agem, ao contrário dos ricos, que após planejar, partem logo para a ação. Esse arquivo é o mais evidente de todos. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos, mas as pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento deles. Acreditam que o dinheiro é a raiz de todos os males, e que os ricos são gananciosos e corruptos. Se você quer ser uma boa pessoa, mas acredita nesses mitos, nunca vai querer ser rico. Ninguém quer ser desonesto, criminoso ou perder o céu. A grande verdade é que o dinheiro só intensifica quem somos. Para os desonestos, o dinheiro vai aumentar o potencial de desonestidade. Mas se formos caridosos, a riqueza vai nos deixar mais caridosos ainda. Dinheiro não transforma o caráter, revela o caráter. O sétimo arquivo tem a ver com quem andamos. As pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos, e as pessoas de mentalidade pobre vivem cercadas de gente negativa e fracassada. A companhia de pessimistas nunca é neutra. Eles não se contentam em fracassar, mas fazem questão de levar outros por buraco. Fique longe dessas pessoas. Arquivo de riqueza número 8. Pessoas ricas gostam de se promover, e os de mentalidade pobre não apreciam vendas nem autopromoção. Quem sabe seu próprio valor não tem vergonha de se mostrar ao mundo. Isso apenas seria arrogante se fosse propaganda enganosa. A nona mentalidade diz que os ricos se consideram maiores que seus problemas, enquanto as pessoas de mentalidade pobre se acham sempre menores que seus problemas. A questão é que o tamanho do problema não importa. O que importa é o seu próprio tamanho. Se você tem um grande problema, mas for maior que ele, tudo será resolvido. Caso contrário, isso quer dizer apenas que está sendo uma pessoa pequena. Outra mentalidade típica dos ricos tem a ver com saber receber. Os ricos são excelentes recebedores, mas os de mentalidade pobre são péssimos recebedores. Em algum momento da vida, começaram a achar que não merecem ser ricas, não são dignas de tanto e a consciência pesa, achando que o universo as punirá de alguma forma por terem mais do que merecem. Arquivo número 11. As pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados, e os indivíduos de mentalidade pobre preferem ganhar pelo tempo que trabalham. Não adianta. Quem procura um emprego estável, com salário fixo e jornada de trabalho dificilmente vai enriquecer. Isso porque os ricos preferem ganhar pelos resultados. Seja comissão, participação na empresa ou qualquer outra forma, procuram atrelar os ganhos à sua capacidade e dão seu melhor. O problema de trocar tempo por dinheiro é que o tempo é limitado. Ao optar por ser remunerado dessa forma, estará estabelecendo um teto para seus rendimentos, e os ricos odeiam se limitar. Pessoas de mentalidade pobre tomam decisões baseadas no medo, por isso precisam de garantias. A próxima mentalidade mostra que os ricos pensam que podem ter duas coisas ao mesmo tempo, enquanto as pessoas de mentalidade pobre acham que podem ter apenas uma coisa de cada vez. Pois bem, essa crença limitadora diz que se formos ricos, vamos perder o gosto pela vida e até o amor. Mas comparar dinheiro com o amor não faz sentido nenhum, pois eles não são excludentes. E dá sim para trabalhar e se divertir ao mesmo tempo. Inclusive os ricos costumam se divertir mais no trabalho do que os pobres, pois tem mais autonomia. Agora vamos falar sobre o conceito de riqueza. Ao fixarem suas metas, as pessoas ricas sempre olham para o seu patrimônio líquido, enquanto os demais se concentram apenas na renda mensal. Isso significa que o salário de um indivíduo não revela se ele é rico ou pobre. O patrimônio líquido é tudo o que você tem, seja dinheiro, imóveis, investimentos, etc. Menos tudo o que você deve. Para enriquecer, é essencial ter rendimentos ativos e passivos, que não exigem trabalho. O arquivo número 14 mostra um problema clássico. Os ricos administram bem o seu dinheiro, mas os de mentalidade pobre não tem controle a nenhum. Talvez isso se explique pelo fato deles pensarem que gestão financeira, investimentos e poupança é para quem tem muito, e ficam esperando enriquecer para terem uma boa gestão. Mal sabem que só vão ficar ricas depois que cuidarem dessas coisas. O próximo arquivo de riqueza explica como os ricos crescem em seu patrimônio de forma exponencial. Eles colocam dinheiro para trabalhar para eles, enquanto as pessoas de mentalidade pobre trabalham pelo dinheiro. Existem centenas de pessoas ganhando dinheiro de forma honesta e sem enralar tanto assim. Eles colocam outras pessoas e o próprio dinheiro para trabalhar para elas e saem de cena, gerando a famosa renda passiva. A próxima mentalidade tem a ver com covardia. Pessoas ricas agem apesar do medo, e pessoas de mentalidade pobre se deixam paralisar pelo medo. Não adianta termos a programação mental correta, pensamentos e sentimentos de ricos, se não agirmos como eles. A ação é a ponte entre o mundo interior e o exterior. Para ser rico, você terá que abrir mão de muitas coisas. E tudo isso é extremamente desconfortável. Mas não há crescimento nem riqueza dentro da zona de conforto. O último arquivo de riqueza diz que as pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo, mas os de mentalidade pobre acreditam que já sabem tudo. Sucesso é algo que se aprende, assim como tocar um instrumento ou um esporte. E os ricos usam essa verdade para estudar e se aconselhar com pessoas mais ricas que elas. E isso é uma ótima notícia, pois se as coisas não estão indo como gostaria, isso quer dizer apenas que há algo que você ainda não sabe. Espero vê-lo colocando esses conceitos em prática em busca de uma mente milionária. E o dinheiro será consequência. Até mais e sucesso! Legenda Adriana Zanotto